Boa tarde aos amigos que acessam o canal que é o Ali A gente vai agora fazer o unboxing de dois aparelhos, smartphone, Galaxy J7 Pro da Samsung Chegou agora, tá aqui, aqui tá a nota, tirar a notinha Essa comprinha foi realizada no ponto frio, a gente comprou dois no ponto frio, um para mim, um para o meu irmão E um para a minha irmã, nas lojas americanas, ela não chegou ainda Vamos abrir a caixa, né? Abri o CEDEX, ele vem em CEDEX O da minha irmã tá demorando muito Porque infelizmente meu irmão quando realizou a compra aqui em casa, ele não percebeu que comprou frete grátis Mas aí, realmente tá nessa demora para as americanas entregar o aparelho O aparelho já está em Pernambuco, mas tá nessa demora, né? Tá aguardando, qualquer momento ele chega eu faço o unboxing dele também Esses daqui chegaram rápido porque foi em CEDEX que eu realizei a compra deles No sábado Não foi no domingo Realizei a compra no domingo E ó, foi rapidinho, no instante chegou CEDEX é muito bom porque A entrega, né? É muito rápido Vou tentar mostrar os dois ao mesmo tempo Essa versão É a versão que Tá sendo vendida lá na Índia Eu fiz muito sucesso lá na Índia e trouxeram Trouxeram ela para o Brasil São 64 GB de memória interna A câmera é de 13 MP na frente e 13 MP atrás É a mesma câmera do S7 e do S8 Impressão de digitais, né? Você pode acionar dois chips 4G Aí tem todos os processadores 4 núcleos A 1.16 A tela é Super AMOLED 5.5 E a memória dele é de 3 GB Esse telefone tem uma configuração mediana, mas quase top Ele é o primeiro smartphone da Samsung todo em alumínio O corpo dele é todinho em alumínio A cor dele é azul, né? Todos os dois são azuis Foi a cor que eu mais gostei Achei mais bonita Eu vou botar um aqui e vou abrir o meu E já já eu abro o outro Porque o meu já vou configurar Um vai ficar aí a postos E o outro eu vou abrir Abrindo o tal chip Desconfigurar Vamos lá Tirar o selozinho Pronto, o selo foi tirado Agora a gente pode abrir Esse vai ser o meu Ele é super bonito nessa cor Muito bonito Eu tinha visto numa loja Eu dei uma olhadinha assim Aí eu gostei Afinal, quero o meu Azul ametista Aí compramos o da minha irmã Azul ametista Compramos do meu irmão Azul ametista E o meu azul ametista É um dos mais bonitos Tem ele dourado Tem ele preto E o mais caro O que tem um valor maiorzinho É o azul ametista Aí ó É o Samsung Galaxy J7 Pro 64 GB de memória Interna 3 GB de memória RAM 13 MP na frente e atrás O design em metal Que é alumínio Todo o celular Leitor de impressões digitais Tela Super AMOLED De 5.5 Full HD Octa-core de 1.16 O processador É muito bonito Esse celular, viu? Muito bonito Quem comprar Fica satisfeito É o aparelho Vou tirar aqui Ó, já ligou Só de tocar ali Eu apertei com muita força O meu ligou Mas eu vou desligar Porque eu vou botar o chip Aí ele tá aqui iniciando Mas eu vou desligar Porque eu vou botar o chip nele Vou botar meus dois chips Deixa eu pegar aqui a chavinha Para poder fazer isso Assim O que ele vem dentro, né? Os manuais Eu vou desligar de novo Porque como eu vou botar o chip, né? Desligar Que eu vou configurar o meu Para vocês verem, né? Eita, puxa Bati aqui Foi um lápis O manual Não vou abrir tudo Porque vocês já sabem como é O que mais vem dentro da caixa O carregador Carregador normal Não é o carregador power Como do meu Galaxy Note Um fone de ouvido Esse fone aqui Eu nem vou precisar dele Porque eu tenho dois fones Melhor do que esse Apesar que Ele é bom Não é um fone ruim Mas eu tenho dois fones Bem melhor Não vou usar esse O cabo de carregar Vou utilizar já já Por isso que eu já tirei Que eu vou carregar ele A chave Para você Colocar o chip Sem card E o cartão de memória Já vou colocar Os meus Já abri Já estou tirando Vamos lá botar o chip Aí ele tem as gavetinhas, né? As gavetinhas estão aqui Vou botar um na primeira Opa A cor dele é linda Já mostro mais o detalhe da cor Deixa eu botar logo os chips, né? Os chips são microchips Um dos meus chips já está aqui Já vou introduzir Agora vou botar O meu cartão de memória E meu outro chip Não é um Um cartão de memória Rápido Mas É um cartão de memória Depois eu vou comprar Um rápido para aqui Deixa eu ver se saiu do ar Não Saiu não Tudo encaixadinho Direitinho Botar a chave Aqui no lugar Para não Não perdê-la Tirar a caixa Daqui Porque eu já mostrei Tudo que vem na caixa E agora E agora ligar, né? Para a gente configurar Agora ele já está com o chip A gente pode ligar Ele tem o horizon, né? Que é o número O horário fica na tela E as informações ficam na tela Escura para economizar bateria A gente vem Iniciar Ele já detectou mesmo o Wi-Fi Eu vou colocar E depois Vou dar uma pausinha aqui Uma coisa importante, né? Que eu queria dizer a vocês Esse é Está aqui atualizando os aplicativos É bem rápido Aqui, ó Não tem mais a gaveta De ícone Você vem aqui, ó Bem moderno Muito rápido Ela não rola mais Para o lado Comece, né? Que é aquele Aquele aplicativo de notícias Da Samsung Vamos sair daqui de novo As luzinhas daqui não acendem Do meu Galaxy Note acende Mas eu já sabia É... O Windows chip funcionou logo de cara Perfeito Apesar que eu já coloquei Meus dois Wi-Fi nele Vamos ver o YouTube Já entrou Não, peraí Deixa eu aumentar o som Acho que é aqui O som dele é muito bom O som dele é muito bom O volume é muito alto Vamos lá Num dos meus vídeos, né? Já está no meu canal Que coisa massa Deixa eu ver um dos vídeos Esse aqui É aquele lance Que eu estou dizendo a vocês, né? Mas Novidades estão aparecendo Isso O banco original fez E o banco Inter Foi atrás, né? Lutando pelo espaço dele Vou deixar ele instalar E o aplicativo Para a gente ver E já tinha tido Uma atualização Ontem Do banco Inter Uma nova atualização O som dele é muito bom Gostei Muito rápido Ele é muito rápido A tela é bem bonita Vamos ver o horizonte Como se já ficou Funcionando Já A hora Vocês viram Como passou a hora direitinho Fica as mensagens Na frente da tela A hora E quando receber Qualquer mensagem Vem para a frente da tela Aqui ele está indicando As atualizações acontecendo Muito legal, né? Pronto Ele desbloqueia rapidíssimo Com a digital Perfeito Tudo perfeito Tudo perfeito Vou deixar aqui o meu Vou abrir o do meu irmão Que Ele me pediu Que eu deixasse o dele carregado Para quando ele chegar A noite Quando ele chegasse A noite Já tivesse Carregado dele Para ele já levar Para o trabalho amanhã É mais o unboxing O segundo unboxing O outro ficou ali Vou colocar ele aqui No meio É super legal Sim, uma coisa que eu não falei Antes de abrir A vocês É que o azul dele É bem discreto Me esqueci de falar Uns detalhes Essa marca que vocês veem Aqui Não é metal não Porque aqui é a antena Do celular Essa parte aqui Não é metal É muito bonita A câmera dele É um telefone super bonito Vocês não tem ideia Assim pegando Como é massa Deixa eu até já tirar Essa etiqueta Como o meu vai estar Totalmente em uso Não precisa, né? Aqui também, ó É a antena dele também, ó Esse círculo Que faz aqui, ó É a antena do telefone Ele é super gostoso Muito bom de pegar O fone O microfone dele É aqui, ó Essa aberturazinha Que é o fone dele Onde você escuta O som dele Aí não atrapalha Você pegando aqui Porque a maior parte Dos telefones Tem o som embaixo Ele ainda tem O conector do telefone Aqui onde você fala Né? Para gravar As câmeras Ele tem flash Na frente tem câmera E eles tem os sensores, né? É bem gostoso de pegar Aqui na lateral O botão de aumentar E diminuir É dividido, né? E aqui tá as gavetas Com cartão SIM card Até 256 Se não me engano Agora vou abrir o dele Porque O dele eu já vou deixar Carregando Mas o dele Eu não vou tirar O plástico não Só vou abrir Né? Porque eu já Carregancei no plástico Eu deixo pra ele tirar Quando Ele pegar no telefone dele Eu não vou tirar não Que não precisa Que eu já mostrei o meu É mesmo azul É lindo É azul É azul ametista Vou tirar o carregador Que eu já vou botar o dele Pra dar A carga, né? Vem todas as mesmas coisas Que eu já mostrei a vocês Pra não ficar grande Eu não vou colocar Só vou tirar o carregador Para Já dar a carga Do telefone dele Pronto Quando ele pegar Mais tarde Ele já pode levar Para o trabalho, né? Porque o telefone Já vai carregar Eu não vou ligar O dele também Porque vocês viram O meu, né? Como é, né? Aí aqui a gente liga Quando o da minha irmã Chegar Eu também faço O O Unbox Do Do telefone dela Quando chegar Vou carregar o meio dele O meu já está Tudo funcionando Quase tudo configurado Que eu já deixei o meu Configurado Para uso Só vou baixar Os aplicativos E aqui está Os dois Samsung Galaxy J7 Pro Celular muito massa Quem comprar Esse celular Não se arrepende Vai gostar O celular é bom É tudo de bom Uma boa tarde Para todos Continue se inscrevendo No canal Quando o outro Chegar Eu faço novamente O Tombox Que é um Outro azul Que é da minha irmã Que foi comprado Nas americanas Esses daqui Foram comprado No ponto E aí